Iniciamos mais uma entrevista com os candidatos ao governo de Minas Gerais. É a oportunidade que você, eleitor, tem de ouvir ideias e propostas daqueles que pretendem governar o Estado pelos próximos quatro anos. O nosso convidado de hoje, o último da série de entrevistas aqui do MG Noir, definido por sorteio, é Alexandre Flack, do PCO. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado. A entrevista é de duração de dez minutos. Você já sabe. São nove minutos para que ele possa responder os nossos questionamentos. E depois tem um minuto para aquela consideração final e o chamamento dele para que você vote PCO e 7 de outubro. Lembrando que o cronômetro é acionado no início da sua primeira resposta. O senhor, um advogado, área trabalhista, concorre por um país, por um partido que não tem representantes na Assembleia. É para marcar presença ou, no fundo, no fundo, há sim o objetivo da vitória em uma eleição majoritária? O senhor acredita? Bom, nós do Partido da Causa Operária temos uma visão bastante concreta da realidade, né? E nós sabemos que o jogo eleitoral no Brasil, ele é todo viciado por cartas marcadas, né? Então, o que acontece? Nós temos um espaço muito reduzido na campanha pública, né? E mesmo nas emissoras privadas e espaço também na televisão, também é muito reduzido. Além disso, a legislação eleitoral, hoje ela é restritiva até mesmo para a gente conversar com o povo, né? Então, ela restringe de uma série de maneiras o nosso contato com a população. Então, nessa situação, obviamente, a gente sabe que nós estamos entrando num debate para colocar nossas ideias, para se fazer conhecer e para influenciar o jogo político, sim. Mesmo que a gente tenha certeza, tenha consciência de que a vitória eleitoral não aconteceria nesse tipo de jogo, né? Agora, graças à democracia, a mudança se dá pelo voto. Consta que o senhor não votou em 2014, não justificou e que o Ministério Público questiona, o TRE está analisando. Por que o senhor não votou? Foi uma situação ocasional. Eu tive uma indisposição naquele dia e, infelizmente, não pude nem sair de casa naquele dia, né? E a situação depois me impediu de resolver isso. O senhor partido tem uma proposta que é... É mesmo a ideia do PCO é ir chegando ao poder acabar com as polícias militares, com a nossa polícia militar, por exemplo? Certamente, com certeza. A polícia militar, nós vemos assim, que a polícia militar não serve nem à classe média e, hoje, ela é uma assassina das classes populares. Quem é de classe média sabe muito bem que não pode contar com a polícia para a sua segurança. Eu mesmo já tive meu carro roubado e imediatamente avisei a polícia e não houve nada. Não retorno nenhum. Inclusive, quando eu fui à própria delegacia fazer o boletim de ocorrência, que ainda bem eu tinha um seguro, que a única coisa que a gente tem alguma segurança é ter que pagar o seguro privado, né? Me falaram claramente que o meu carro não seria mais encontrado. Isso minutos depois do furto, né? Do roubo. Mas aí já é a polícia judiciária. Então, vai acabar com as duas? Sim. Nessa situação, com certeza. Mas como é que aí fica sem polícia? É possível viver? É possível. É possível. O que acontece é o seguinte. Nós propomos a existência de uma polícia controlada diretamente pela população. Então, a própria população interessada no seu bairro, no seu local de trabalho e com treinamento público, né? Tenha na sua própria mão a sua própria segurança. Outra ideia do PCO, proposta do PCO é estatizar a saúde e a educação. Eu fiquei pensando, seria estatizar os hospitais, por exemplo, que são privados hoje? Sim, com certeza. Mas a estatização que nós propomos não é uma estatização que coloca os hospitais ou a rede pública na mão de uma burocracia. Mas da mesma forma que a polícia também coloca na mão dos diretamente interessados. Então, a comunidade de médicos, funcionários e os usuários dos hospitais, por exemplo. Com dinheiro público. Eles administram a saúde. O senhor ganha eleição. Aí chega no Palácio da Liberdade, ou na cidade administrativa, em janeiro, e tem anunciado um rombo de 8 a 10 bilhões de reais, que pode ser maior. O que fazer de imediato? A situação de rombo que o Brasil vive é uma situação artificial. Nós fomos levados pela força do capital, desde o final da década de 70, 80, a absorvermos de forma artificial, ou melhor, de aceitarmos de forma artificial certos contratos com os bancos, que hoje levam do orçamento público, em média, nível nacional, estadual e municipal, em média de 40 a 45% de tudo que o povo brasileiro paga de impostos. Então, esse tipo de bolsa-banco absurda, onde a gente está penalizando a população com falta de saúde, educação, falta de empregos, falta de investimento, onde toda a poupança nacional é sugada para a mão de banqueiros que vão levar esse dinheiro direto lá para os Estados Unidos, para as grandes corporações, que hoje jogam nas nossas costas a crise em que eles se envolveram nos ídios de 2009, 2008, 2009, o prejuízo deles, que eles mal geriram as suas próprias finanças. Esse tipo de coisa tem que acabar imediatamente. Então, esse tipo de dívida, chamada dívida pública, que na verdade é um absurdo, que na verdade é fraude, isso tem que ser eliminado imediatamente. O banqueiro tem muito menos direito ao dinheiro público do que quem trabalha, produz e paga o governo. O senhor iria acabar com secretarias, diminuir carros oficiais? A situação, como eu volto a dizer, nós não estamos aqui para fazer um tipo de programa de promessas, vans, que não vão se concretizar. A nossa forma de Estado é uma forma de Estado completamente diferente dessa que está aí. Nós temos a nossa própria imprensa com o jornal Causa Operária, com o Diário da Causa Operária, e também com o canal Causa Operária TV no YouTube, onde nós colocamos detalhadamente todos os pontos programáticos. Mas a situação que nós vivemos hoje é uma situação em que impede qualquer político de fazer algum tipo de promessa sem estar enganando o eleitorado. Porque nós vivemos hoje uma situação de golpe. O golpe que se instaurou com o impeachment fraudulento da Dilma, e que hoje quer ser passado a limpo pelo impedimento de Lula ser candidato. Então, Lula é o preferido da população. Eles tentam esconder as pesquisas, onde ele dispara com 50%, vencendo logo no primeiro turno, 50% do eleitorado, certo? E a vontade popular não está sendo respeitada novamente. A vontade popular foi desrespeitada porque elegeu o projeto do PT em 2014, e esse projeto foi tirado no tapetão na base da grana, pagando congressistas para tirar ela do ar, para tirar ela da presidência, tirar ela do poder. Agora, recentemente, o Temer, inclusive, confessou isso. Falou que toda a base dele é a base do Alckmin. Toda a base dele, então, ou seja, todo o projeto que ele levou para o poder, foi o projeto vencido em 2014. Esse projeto que vem sendo vencedor por quatro vezes seguidas, e que seria, e esperamos nós, será vencedor novamente na quinta, mas que agora está sendo impedido de ser colocado no poder. Então, nessa situação, não existe realmente uma democracia. Não existe democracia, e sem base popular, nenhum projeto pode ser colocado como promessa, etc. e tal, a não ser para enganar o eleitor. O Ministério Público ganhou muita força junto à população depois da Constituição de 88, mas o PCO tem restrições. Eleito, o senhor vai tentar colocar freios, controles no Ministério Público? Então, volto a dizer que nós não estamos fazendo aqui nenhum tipo de promessa, eleito ou não eleito, como é costume fazer pela classe política. que nós também somos políticos, mas nesse tipo de situação, a gente não aceita essa postura. O Ministério Público, como qualquer poder de investigação, ele tem que ser baseado na vontade popular. Então, por exemplo, promotores e juízes têm que ser eleitos pelo povo. Nenhuma pessoa, nenhum órgão público pode exercer poder de Estado sem ter sido eleito pelo povo. E não só eleito, mas também controlado pelo povo. Então, a sua... Não seria concurso, eleição direta? A estrutura da eleição pode ser pensada no momento adequado. Pode haver um concurso e, a partir dali, uma eleição. O aborto é considerado crime no Brasil, é certo em três situações, né? Quando a gravidez representa risco para a mulher, quando é fruto de um estupro ou quando o feto é anencefalou. O seu partido apoia o aborto? O senhor também? Sem dúvida, com certeza. É direito da mulher o aborto, sem a menor sombra de dúvida. Até porque a falta, a criminalização do aborto só penaliza as mulheres pobres. Porque mulher de classe média aborta em clínicas clandestinas de alto padrão. As mulheres pobres morrem tentando fazer o aborto. Então, a questão moral, cada um define para si. Mas o Estado não tem o direito de interferir na questão moral de cada pessoa. Quem quiser... A mulher que se veja na situação tem que ter o direito de fazê-lo sem crime. Nós vamos zerar o cronômetro e eu peço ao senhor que em um minuto diga para o telespectador da Record TV, para Minas Gerais, por que o PCO pode ser uma boa opção em 7 de outubro. O PCO é o partido da luta contra o golpe. Nós não estamos colocando o golpe debaixo do tapete. Nós não estamos escondendo o bode que está na sala. Nós estamos mostrando para a população que aquilo que aconteceu com a Dilma foi um golpe e agora o que está acontecendo com o Lula é outro. Para nós, eleição sem Lula é fraude. Eleição sem Lula é golpe. Só resolvendo o golpe a gente pode voltar a discutir situações concretas para o país. Sem isso, quem é eleitor não tem poder nenhum. Vai votar sem poder nenhum. Acha que está escolhendo alguém? Não está escolhendo ninguém. Não está escolhendo nenhum projeto. Não vai ser vencedor. O povo está sendo jogado fora do jogo eleitoral e fora do poder. E esse é o golpe de Estado. Nós estamos aqui para combater, denunciar e para dizer, alto e bom som, eleição sem Lula é golpe. Muito obrigado, senhor. E boa sorte, viu? Obrigado. Durante duas semanas, você teve a oportunidade de acompanhar as principais propostas dos nove candidatos ao governo de Minas. Eu agradeço a sua audiência de coração. Com isso, a Record TV firma o compromisso de ajudar a população na melhor escolha para o Estado. Lembrando que o nosso debate, o debate na Record TV Minas, acontece no dia 29 de setembro, a partir de 1h25 da tarde. Eleições 2018, voto na Record. Voto na Record.